O que a gente vem fazendo é raspando pra essa cola aqui Pra quando tu entrar com fio, ela não vem pegar o Polarise, beleza? Muita cola aqui, ó É só na parte que tu vai entrar com fio Tchau Aqui, ó, a parte do cristal exposto, tá? É, o que eu vou fazer? Não vou forçar tanto pra baixo, que tem um trincado, tá? Só forçar pra baixo, o vidro vai pra cima, e vai pressionar o cristal, beleza? Eu vou forçando um pouquinho pra cima, ó. Não pra baixo, pra cima, ó. Mais rete um pouco. Só me cortando. Fazer a primeira vez. Fazer a segunda vez aqui, só pra soldar com mais facilidade. Vidro solto, beleza? Aqui, ó. Fazer a limpeza.